Oi gente, vídeo de hoje vamos de resenha sobre a água micelar ultra da La Roche para peles sensíveis e aí já sabe, tá curioso, tá curiosa, bora lá comigo Oi gente, eu sou a Dani Adriano, bem-vindos a mais um vídeo deste canal vídeo de hoje, como dito, temos uma resenha sobre a água micelar eu sempre confundo água termal com água micelar água micelar da La Roche ultra para peles sensíveis o que temos aqui, gente? gente, entrei aqui no site da La Roche para apresentar o produto para vocês o que temos aqui? solução micelar ultra, muito além de um demaquilante, um cuidado diário da pele solução micelar ultra, limpa, demaquila e cuida da pele, tá? tem essa água micelar de 100ml que custa no valor de 36 reais tem a de 200ml, que foi essa daqui que eu comprei, que eu peguei 60 reais e tem a de 400ml que custa uma média de 85 a 90 reais, tá? ela não é uma água micelar bifásica, ó, acho que dá para perceber na embalagem e a vantagem dela é que ela tem a água termal da La Roche que também ajuda na hidratação e também é um poderoso antioxidante para a nossa pele, tá, gente? antes de eu falar a resenha, vamos lembrar um pouquinho o que é uma água micelar as micelas, elas têm, ela é um surfactante que tem a função de agir na nossa pele como se fosse um detergente as micelas vão lá, elas agem como se fosse um ímã na nossa pele sugando toda a sujeira, pode ser a poluição do dia a dia, protetor solar, restinhos de hidratante e até mesmo a maquiagem, por isso que ela serve para demaquilar também a nossa pele mas ela faz uma limpeza suave na nossa pele, não faz uma limpeza muito pesada e por ela ter a ação de ser um detergente na nossa pele o correto é que depois de aplicar a água micelar na nossa pele o correto é enxaguar e lavar a pele com um sabonete porque aí o sabonete vai tirar aquele restinho de sujeira que a água micelar não conseguiu retirar e aí eu sei que muitas pessoas perguntam tá, mas na embalagem fala que não precisa de enxágua e da água micelar que eu uso ok, mas o correto é retirar para não ficar aquela limpeza ocorrendo na sua pele o tempo todo porque o que que vai acontecer? você tá com um produto que tá, que ele é um surfactante função de detergente na nossa pele fazendo o processo de limpeza, 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 limpeza o tempo todo pode acontecer de obstruir os poros, entupir os poros e aí o que que acontece? vem as espinhas e os cravos, tá? isso já aconteceu muito comigo, tá? e aí por que eu decidi comprar essa água micelar? porque infelizmente todas as águas que eu já testei irritam e muito a minha pele e resseca e qual é o meu tipo de pele? meu tipo de pele é seca mas às vezes fica um pouquinho mista quando tá muito calor, tá? e aí o que que acontece quando eu aplico a água micelar? aqui ó, na região dos olhos começa a irritar e começa a ressecar a minha pele aqui assim, às vezes e aí eu vi essa daqui água micelar para peles sensíveis eu me animei a água micelar da La Roche tem dois tipos uma indicada para pele oleosa e uma indicada para pele sensível, tá? e quais são as primeiras impressões que eu tive testando nesse um mês, tá? vou deixar até um vídeo aqui em algum momento eu demaquilando a minha pele com a água micelar por um dia que eu tava com uma make um pouquinho mais pesada, tá? ela de fato limpa suavemente a pele, tá? não irrita a pele é um produto que não tem cheiro e não tem nada de óleo é livre de óleo não é uma água micelar bifásica, tá? quanto ao rendimento, ó um mês de produto que eu utilizei foi isso daqui que eu gastei, tá? eu tô usando umas 3, 4 vezes por semana, tá? é um produto que rende de uma maneira mediana eu não preciso de muito produto para demaquilar a minha pele mas também não preciso só de 2, 3 gostinhas no algodão, tá? eu acho um bom produto para o dia que você saiu que você tá com uma base que você tá com protetor solar ou que você tá com BB Cream para demaquilar a pele com produtos leves produtos que não são muito pesados eu acho que ele dá ela tem a função super ok de limpar a nossa pele, tá? por que que eu tô falando isso? porque o dia que eu aplico uma máscara de cílios à prova d'água um delineador à prova d'água eu já tenho um pouco mais de dificuldade para retirar toda a maquiagem com este produto, tá? inclusive eu deixo um tempinho assim o produto em contato com a minha pele o algodão embebedecido de água micelar e aí depois eu vou fazendo movimentos suaves mas às vezes aqui na região dos olhos ainda fica aquele pretinho de máscara de cílios de lápis de olho e que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade mas isso não é um impeditivo para eu deixar de usar esse produto eu só tenho um pouco mais de trabalho para retirar a maquiagem e aí depois eu aplico o sabonete e vida que segue então assim, o ponto positivo é que realmente não irritou a minha pele de verdade então eu acho que ele é super ok como eu falei vou sair na rua, apliquei o protetor solar volto, aplico a água micelar, passo o sabonete e pronto minha pele já está limpa e maravilhosa para receber o próximo passo do meu skincare que seja um tônico ou seja um hidratante, tá? e o dia que eu estou com a make mais pesada eu vou ter um pouquinho mais de trabalho e só mais nada então assim, eu achei que de fato é um produto que vale a pena principalmente para quem tem a pele sensível porque limpa sem irritar limpa suavemente mas não limpa profundamente precisa ter um sabonete depois para garantir que tirou realmente toda a sujeira da nossa pele, tá? e lembrando que como eu falei no começo do vídeo ponto positivo talvez seja isso que não tenha irritado a minha pele é que tem água termal e a água termal vai ajudar na hidratação e tem um alto poder de ser antioxidante para a nossa pele, tá gente? gente, essas são as minhas experiências com esse bebezinho que eu super adorei eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aí você já sabe se você é novo por aqui e gostou desse vídeo se inscreve neste canal, tá bom? gente, um super, super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau